Aqui quem fala é o Rafael e o bom vídeo de um bloco aqui pra vocês pra ver mais um vídeo de Pokémon FireHead Só que eu já verei FireHead Então né, quer dizer que tipo, eu vou ver a outra FireHead E qual FireHead eu verei? Não respondam Assim, sabe o que eu quero? Porção, por favor Porque aquela demônio ali é a coisa mais forte do mundo Vamos dar uma nova aí também SuperPótio? Eita É umas 40 Vocês vão ver como é essa busca Gente, se tiver como comprar a Revive, é só bom Vocês vão comprar a Revive? Vai aqui, Fion 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 Tem Revive? Não tem Revive, beleza E aí eu vou entrar ela mesmo assim Eu vou entrar a Demônio Mist Eu vou entrar a Demônio Mist Dragon Age batou Certo? Sério? Dragon Age não foi Combustor Não foi Peguei agora o Combustor Não foi Não foi Não foi Ela quer comer Ela quer saber o café Eu quero saber de ser junto Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Eu não sei O que é isso? Bem esse gatinha intuição e tal te livrar aaa da拜拜 fica fendo que eu estava estraído o dragão do aegem ela matou o dragão do aegem m O dragon age morreu. O dragon age morreu. O dragon age morreu. O dragon age morreu. Quem não morreu? Dragon age morreu. Aí apareceu isso ali. Meu, é isso que eu vou dentro. Que delícia. O Brook foi a coisa mais fácil do mundo. Mas essa demônio aí, não. Demônio aí é demônio. Ah, eu jurei que quem fez essa raça tinha tirado os estranhadores do mundo. Não, eles não tiraram, eles deixaram pior. Eu não quero ver. Não, não, não. Não é, Janta? É que foi um gás e tudo. Foi isso. Eu consigo fazer isso. Galera. Esperem um pouquinho aí, por favor, porque eu vou, assim, rasgar, precisar o código e atravessar a parede, para eu atravessar as paredes e já pegar o mito rapidinho. Não é pra isso que eu vou pegar o código, é pra eu passar por aqui, mano. Passar por aqui, tá, galera. Porque vai ser muito chato. Então, esperem aí, pessoal, esperem aí. Galera, dica, se você quiser procurar código de FireRed, nunca vai no Google. Se vocês quiserem ver código de Pokémon FireRed, vocês entram e vão ver as sheiks. Porque as sheiks não tem um... Vou copiar lá Bom galera, se eu não falar muito É que eu tô copiando esse código aí De atravessar a parede De limpejar, tá bom? Tá bom, pessoal? Espera aqui 973 973 3 3 Tá certo? Tá, 5429 5429 75F4 75 F4 78 78 D e A 95 5 D F D F D F D F Espera aqui Vamos aí É bem errada? Não, é só D F Agora o próximo é Agora o próximo é 440 18 18 18 CB4 CB4 18 26 30 18 Beleza? Voltando pro FireRed, pessoal Voltando aqui Peraí Ah não Não tem problema pessoal Sai porque não tem problema Pera aí, deixa eu ver um negócio que se coloque Pera aí É o mesmo código, só que ele fica assim Aí fica errado 5 0, 9, 1 19 Pera aí, tá errado Não tem mais um 9 7 D3 Espaço 54 Isso vai demorar um pouquinho, vou dar um corte aqui Eu travei quando eu vi esse código Ativa ele Vamos vindo pra cá Ativa esse código Não dá pra andar Então eu não adoro esse código Como é assim? Não funciona Não funciona Não, não vou passar tudo de novo Não Não é impossível Tá certo o código Emit check, fixe e save Não dá pra andar Quando você não consegue andar Porque o código tá certo É que esse jogo é um marraquinho Então a gente vai ter que passar esse vídeo de novo na rafa Ah, mas que raiva Vou dar o corte Vou chegar lá no caso e vou ficar bem feio Vou trazer aqui, galera Porque agora eu tô brabo Vou fazer isso aqui, mano Porque eu vou ganhar de primeira Dessa misto do caperoto Só esperem nos pokémon Eu vou ter aqui algo inescrível Aconteceu Lembra do meu pó Não existe Agora eu tenho Eu na ganada Eu level 35 Vamos ver se agora a miste vai ser Para Ainda foi? Está aí Agora o Blast Blast ativa Muito obrigado por assistir A ter gun A ter gun A ter gun A ter gun é melhor que a ter gun Então vai vir aqui Leticia, Waterpuff Um que dá 40 e 60 Um que dá 60 aqui também Então aprende do jogo Para acertar, mano, é zero Aprende o jogo Olha lá Que Pedro, você quer me enfrentar de novo? Morreu Ah, eu sempre esqueço que essa coisa tem muita vida Morreu Morreu Mas na ganada é muito apelão Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como, galera Não tem como eu perdi mais Não tem como Não tem como Agora, galera Próxima leão Próxima coisa eu vou colocar leão Não tem Duro que ele tem agora, né? Ah, a Rolute aprende o fly, viu? Tá duro A Rolute aprende a marido do seu negócio Olha, eu tirei aqui o pretão, mano Porigão Não, não vai acabar E vai E vai E vai Ambrão Já que aqui é super tem o Ambrão Oh, vai lá depois em PC Ah, não 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 Mais treinadores Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Porque senão o vídeo vai ficar com uma hora de vídeo Então tchau, pessoal